Centro de Gurupi estão reclamando do mau cheiro lá das fezes de pássaros no centro de Gurupi, gente. A prefeitura está tomando as providências, será? Vamos acompanhar. A equipe da TV Norte SBT foi acionada pelos comerciantes que trabalham aqui no centro da cidade de Gurupi, na Avenida Goiás, onde está sendo causado um transtorno de pássaros que estão morando, passando a noite e fazendo vários transtornos a esses comerciantes, como fezes, penas, como você percebe nas imagens de Cláudio Roberto. Esses comerciantes acionaram a nossa equipe de reportagem para reclamar dessa situação, desse problema desses pássaros aqui no centro da cidade de Gurupi. Vou começar com o Cláudio, ele é gerente de uma loja de roupas aqui de Gurupi. Conta pra gente um pouquinho quais esses transtornos que estão sendo causados por esses pássaros. Bom dia a todos, né? Olha, é o odor, né? As fezes que eles deixam, urina, a revoada que eles fazem, entram dentro das lojas no período da tarde e o difícil é passar o dia todo com esse mau cheiro, né? Esse mau cheiro, no ano passado, a prefeitura até que vinha com caminhão-pipa, lavava, hoje não. Tá difícil, tá complicado, veio umas duas vezes com, passou um tipo de desinfetante, mas não amenizou o nosso problema, né? E aí os clientes não vêm pra cá, afeta na venda, afeta nos colaboradores também que passam o dia com dor de cabeça, náuseas, né? E várias outras coisas também, tá bom? Bom, vou começar com outro rapaz aqui, o Jackson. Tá gerando prejuízo esses transtornos que esses pássaros estão causando aqui na cidade de Gurupi? Sim, gera porque por volta das 18h20, 18h, eles começam a descer, aí tem que baixar as portas pra que ele não entre e nisso inibe o cliente a entrar. Fora quando ele entra, faz as fezes em cima de roupas, tecidos, isso já é prejuízo. E o mau cheiro, tá insuportável, né? Muito, muito. De fato, a equipe que fica o tempo todo aqui na loja, o comerciante, é que percebe esse real mau cheiro. Quem passa, às vezes, um dia ou outro não vai sentir e acha que talvez até a nossa indagação, ela é demais pela situação. Tá certo que os pássaros são coisas de Deus, não tem o que fazer com os pássaros, mas a prefeitura tem que agir com relação ao efeito pós, né? Pós a dormida dos pássaros aí nas árvores. Muito obrigado. Vários comerciantes estão aqui na Avenida Goiás reclamando desse transtorno que esses pássaros estão causando aqui no centro da cidade. Graças a Deus que a televisão não tem um cheiro, né? Porque o cheiro aqui tá muito insuportável. Esses comerciantes estão reclamando, pedindo ação mais efetiva de parte do poder municipal. A gente foi atrás do presidente da AGD, da Agência Gurupiense de Desenvolvimento, o David Garcia, que concedeu uma entrevista falando das ações que estão sendo tomadas para diminuir esse impacto desses passarinhos aqui no centro da cidade de Gurupi. Vamos escutar a entrevista dele. A prefeitura de Gurupi, através da Secretaria de Infraestrutura e a Agência Gurupiense de Desenvolvimento, vem tentando amenizar essa situação. A gente sabe que isso é um fluxo natural, é sazonal. Todo período chuvoso, no início do período chuvoso, as andorinhas aparecem por aqui. E a cada inverno elas buscam um endereço diferente. O ano passado elas estavam na Praça da Oita ali com a Pará. O ano retrasado estava na Amazônia entre as sete e as oito. E nós vamos buscando amenizar a situação. A gente sabe que causa um odor forte, Mas nós estamos usando que varrer todos os dias, pela manhã, cinco horas da manhã, através da Secretaria de Infraestrutura. E nós vemos também com a AGD jogando um produto, que é o eucalipto, a base de 80% num concentrado forte, para poder amenizar essa situação. Hoje, como a gente pode observar aqui, está bem ameno a situação do odor em relação aos outros dias. Nós vimos fazendo dia sim, dia não, mas não resolve. Nós temos que fazer todos os dias, e é o que nós estamos fazendo. Nós estamos oficiando hoje, tanto o meio ambiente, que deve procurar alternativas também para essa situação, como o corpo de bombeiro. Nós temos aqui em Gurupi, e isso não é só em Gurupi, praticamente em todas as cidades, principalmente as cidades maiores, a questão dessa mudança climática. E nós temos muitas árvores, principalmente nessas avenidas centrais. Árvores mais copudas. Nessa última chuva com vento, nós ficamos até 11 horas da noite retirando árvores caídas das avenidas de Gurupi. E esse problema está também na Avenida Goiás, que pode ocorrer a qualquer momento. Então, nós vamos estar oficiando o corpo de bombeiros, o meio ambiente, para ver qual o caminho que a gente pode encontrar para poder resolver o problema. A Prefeitura está preocupada, tanto com a situação das andorias, quanto com a situação também das árvores mais crescidas nessas avenidas maiores de Gurupi. Bom, é isso mesmo. Olha, nós continuamos acompanhando esse caso. Você viu aí o Francisco Bega ouvindo lá as pessoas, ouvindo a parte reclamante, mas também ouvindo ali a Prefeitura, o Poder Público, acerca do que está sendo feito para resolver esse problema. Acho que o Poder Público precisa dar as mãos, sim, para as pessoas, e o povo precisa cobrar mesmo, porque às vezes a demanda não chega lá. A Prefeitura, apesar de ser uma demanda pública ali, ela precisa chegar e com mais efetividade é cobrando mesmo, né? E para isso a gente teve aí a recepção também do local responsável, que está, pelo menos segundo as informações, dando solução ali para esses problemas. É o que a gente espera também. Continua contando aí o povo de Gurupi com o SBT Tocantins. Obrigado.